Salve, salve, Malta Gamer, aqui quem vos fala é a El Marco, e hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma partidinha no novo mapa, o mapa Arid 2, ele entrou no lugar essa quarta-feira, aliás, ele veio nessa última atualização da última quarta-feira, entrou no lugar do último mapa teste que estava em vigor, que era o Ponte de Areia, que eu amei esse teste Ponte de Areia, porque pra quem curte o canal, pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu adoro mapas no Paladin, mapas curtos, mas com vários cantinhos pra se esconder, bom pra flanquear, enfim, o mapa Ponte de Areia foi nota 10 pra mim, esse mapa aqui é o Arid 2, por enquanto eu tô dando nota 5, 6 pra ele no máximo, porque no começo eu fiquei um pouco perdido nele, eu confesso, mas eu tô começando a me achar nele, não é tão difícil de jogar, é um mapa muito gostoso de jogar, ele é aberto, porém ele tem uns cantos muito fechados, mas com ruas largas, assim como o mapa novo, o Brejo Brilhante, que é o mapa novo que foi lançado também nessa última atualização da quarta-feira, que vai sair um vídeo aqui no canal também, falando sobre o mapa novo, e também sobre, aliás, sobre a Willow eu já falei, gravei no PTS um videozinho falando sobre ela, vou soltar uma gameplay ainda com ela, essa semana ainda, pra mostrar pra vocês como é que ela tá aqui no servidor oficial, beleza? Bom, aqui eu vou deixar rolando a partidinha aí no Arid 2, que é o mapa novo, desculpem o áudio do jogo, ficou meio bugado, mas a partida foi muito foda, muito foda, não podia deixar de colocar aqui. Quem tá jogando comigo ali é o Sr. Lalas, o Sr. Felipe, o Sr. Lalas, que é meu amigo aqui de São Paulo, o Sr. Felipe, que é de Recife, também está o Sr. Falc SP, aqui de São Paulo também, e um, dois, três, é isso mesmo, somos nossos quatro. E agradecer aqui também ao Sr. Baubale, que acabou caindo no nosso time lá, e só veio pra brilhantar o nosso time, jogou muito bem de Beric, o Sr. Baubale, graças por ter jogado conosco, espero que possamos jogar novamente juntos. E é isso aí galera, por favor, se vocês gostarem do vídeo, deixem aquele like maroto, divulguem, avisem, espalhem a palavra, pra que a semente dê flores e frutos de mais gamers nesse planeta, mais gamers conscientes e menos haters, né? Valeu galera, aproveitem, divirtam-se! E essa aqui é a melhor spot que tem, cara, ainda mais foda de todas, pelo menos é meu amigo. Awww, you're trying so hard. Jovem é um potável. É, tu concorda, pra quem sabe jogar com ela, ela é muito foda mesmo, eu nunca consegui jogar com ela. You can do it! Tem que saber jogar com ela. E eu não peguei a mão. Cara, eu sei lá pra você, eu tive problemas com ela no início. Até porque eu jogava muito de Bip, mas depois que eu, cara, eu preciso de fazer jogar de... ...e major, demais. 2, 1... Let the battle begin! A gente vai cair da sua fita, cai no fio da água, não vi o limite do roda lá atrás da Indy, não tem nada aí a Indy voando com gelo pode dar uma coisa dessas? pode ir pra nós chega aí Groover chega aí Groover só o que ilusão na cabeça do Fernando só o que ilusão na cabeça do Fernando quer tirar com a Indy? quer tirar com a Indy? aqui, aqui, aqui sai daqui Boboleta ah tô percebido Boboletinha, travou, eita travado Boboletinha tá na cozinha carroça vazou lá fora carroça vazou lá fora aqui, 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 aqui ai cara, eu morri, puta, morri caramba, como é que tá em cima ai, Indy tava ali embaixo ai que geladeira não tem nada chega aí, chega aí, chega aí aguenta aí Derrick chega aí Derrick chega aí Derrick hum 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 tá no meu jogo não chega agora, né? de novo ó, 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 ó aí tá no trabalho pra gente aqui, ó o Fernando tá parado ali, ó alguém tem que flanquear de lá, ó pra gente poder me liberar ali, ó o Fernando vai cair nossa, essa vadia ela tá lutada, tá lá encontrada não conseguiu alcançar cadê o Berrick, morreu? cuidado atrás Fernando uuuuh uuuuh vamos lá com mais outro Dox nossa vadia ah, Dox, é daqui ai carai, vamos morrer mano vou morrer mano vai morrer mano vou morrer mano Veja o Drakon's Furies! Time to take charge! Don't give up! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Fernando tá parado lá, cara. É só flanquear o Fernando que ele cai. Chegando aí. Nossa. 15 segundos remaining. Aguenta aí, mano. Quentinha, velho! 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, Overtime. Que mentira, velho! Pô, esse machado do Gruber tá danindo em área, é? Não. Boa! A linda Uji! Vai daqui, Uji! Vai daqui, Ivi! Sua magiazinha safada. Aeeeeee! Preconceitou. Só porque ela não só chama de magia. Que mentira, cara! Eu tava na... Eu tava na... Eu tava no topo da rampa e... Ele atirou reto assim na parede e me acertou, meu. Entrou. Eu tava uns 2 metros da onde ele acertou o machado. Caramba! Deve ser um mapa, né, velho? Não é um mapa teste ainda, dá uns... Pode ser. Nossa, meu, eu tô indignado com isso. Indignado? Sim, eu tinha jogado com alguém. Gostou? Ok. Ele é meio cagado, mas ele é uma boa, velho. 3, 2, 1... Ele é muito bem, mano. Olô, valeu, cara, que isso. Oh, que lindo, cara. Muito obrigado, velho. Valeu, cara. Tá morreu o Groove de Uji, ó. De Uji! Ah, que lindo, velho! Que lindo, mano! Isso foi épico demais, cara! Puta merda! Isso foi muito bonito, cara. Olha lá o outro sobrando aqui, ó. Puta! Opa, opa, opa! Não demora muito, não, mano. Pega a pena. Pome isso aqui. Eu não vou morrer. Não vou morrer. Não vou morrer. Droga, você tá me marcando, gente. Caiu, caiu. Vou botar o Groove ali. Caramba, eu tô morrendo. Eu tô morrendo essa limpeira lá. Ooooooo... Não vai dar pra ver. Os caras tão na base lá, hein. Tão na base, eles tão lá no objetivo. Bora lá. Ah, é? É isso que eu tô vendo. Cadê o pessoal? Tô voltando. Vério? Como assim tão rápido? Eu tô voltando. Porque a galera tá pegada do lado da base. E deixaram os municípios só. Pegaram? Ué, pegaram o carro como se eu tava lá. Saiu e o Beric ali pra pegar. Como é que os caras pegaram o carro? Caramba, velho. Caramba, velho. E aí? 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 E a ult da Willow é muito interessante. É interessante, mas ela podia fazer alguma coisinha a mais, porque ela tá meio cagada essa ult. A ult dela merece um buff. Não, mas se você luta com ela e sobe, você consegue acertar todo sim e ninguém te acerta. Não, sim, mas por exemplo, você podia fazer sabe o que? Quando você luta, ela sobe, já direto automático. Se ela precisar... Nossa Senhora! Caramba? Caramba! Parece Sky agora? Seu semente aí parecia a ult da Sky? Poxa, impressionado aqui. Ah, não trava não! Vou voltar, meu jogo travou. Porra, tá travado, o jogo tá congelado. Não, por favor, volte jogo! Ah, eu tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Não sei onde eu tô, mas eu tô vivo. Ah, sua madiazinha. Tá falando que eu tô. Cadê, cadê o mid? Eu tô aqui no mid. Um, dois, três. Ah, lindo! Limpamos aí. Nossa, que lindo, velho! Que limpada bonita que demos agora no finalzinho ali. Sequencial, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, ninguém se cura. Ah, que lindo! Se todo mundo morreu, foi essa aí, ó. Foi a última. Um, dois, três. Perfeito. 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 Seu Valas mitando, velho. Mitando. Olha só, deu a gente ali, cara. Só deu a gente ali, hein? E eu ainda tô meio perdidinho nesse mapa, cara. Eu tava atando seis, eu vou dar sete ainda. Mas eu ainda tô meio perdido nesse mapa. É, mais ou menos. Não tô tão perdido assim, né? Mas já peguei o primeiro ali, meu. Já tô aí. Pois é. Primeiro jogo, primeiro ali, meu. Bom, bom. E é isso aí, malta. Tô passando aqui no finalzinho apenas pra pedir encarecidamente que vocês ajudem o canal a crescer. Pra pedir que vocês compartilhem o vídeo. Pra pedir pra vocês deixar o feedback de vocês aí. Pra me dar dicas pra melhorar o conteúdo pra vocês. O que eu faço já é de coração. Mas se eu souber o que vocês estão achando. E se vocês me disserem como exatamente vocês querem os vídeos. Eu sei que assim a gente consegue deixar esse canal lindo e liso pra todo mundo. Muito obrigado, malta. Valeu. Falows. Tchaos. Tchau. Tchau.